Sem saber Sem parar Das tardes passou É nascer E mesmo se adorou Me contra Sabendo o que eu sou Não peço mais perdão Porque Jesus Vinha mais Cantando Que o que eu sou Que eu sou Não peço mais perdão O que eu sou Não peço mais perdão Não peço mais perdão Amém 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 Amém. 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 Amém.